Olá pessoal, eu sou a Márcia Fernandes, sensitiva, astróloga, reikiana, e como eu tinha prometido pra mim mesma que ia aprender alguma coisa nova neste ano, tô atacando de taróloga também. Eu não preciso nem falar que 2016 não foi um ano fácil pra ninguém, né? Aninho ruim 2016, show! Foi tão ruim que nem temporada de Sense8 teve. Mas como é que será agora 2017? Vamos descobrir. Olha, este ano vai começar com a nome brilhando forte no mapa. O que significa o quê? Muita inovação tecnológica. Uau! Então, gente, em março é a vez da sanha alta. E aí, amigo, é tiro e porrado e bomba pra tudo quanto é lado. Em maio é a vez da cala reinar. Em se tratando de cala, o período traz muita indecisão em nossas vidas. Ela não tem tesão pelo cara que ela quer casar. Pai dela que quer aquela casa. Para de ser doida, né, cala? Em agosto, a saudade da série aumenta, quando a Raia entrará em oposição ao Will. O Will, ele mata os encostos. É até bom que ele esteja de casinho com a Halley porque ele tira os defuntos que ela tem. Bom, gente, outubro é regido pelo Wolfgang, que garante muita festa, muitos crushes e muita pegação. Só me lembro que ele roubou o tio, não foi isso, cara? Mas ele aparece, olha, em quadratura com o Lito. Porque a gente gosta mesmo de diversidade, né, pessoal? Já no fim do ano, será regido por Caféus. E é aquela hora que você esquece todas as mágoas e promete ser uma nova pessoa. E disso o Caféus entende, não é mesmo? Feliz 2017! É um ano um na numerologia. Quem comanda aí é Saturno. Você vai fazer tudo novo, vai mudar a tua vida pra melhor. E quem gosta de São Lázaro é o ano de comer muita pipoca, pipoca, pipoca. Esfrega a pipoca no corpo. Eu garanto a vocês que isso vai trazer muito sucesso. Um beijo. Vocês estão rindo? Isso tem fundamento, tá?